Meu Deus, o inimigo! Muito, tá ligado? Tá tipo garoando. E quando o tempo tá desse jeito, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas ó, tá um pouco molhado. Não tá muito, mas também não tá pouco. Isso quer dizer que gasta menos pneu fazer uns borrachão agora. Já faz tempinho que eu não trago um vídeo assim, nesse formato, formato daily vlog, né? Então, vou levar vocês aí junto comigo no meu dia hoje. Eu tenho algumas outras coisas pra fazer, mas vou levar vocês junto comigo nesse rolezinho. Que eu vou tirar umas fotos também, vou fazer um clipezinho pro Corvette. E vou postar lá no meu Instagram. Falando nisso, se você não me segue, é esse aqui ó, Mike Moraes, me segue lá. E lembrando que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então deixa o sininho também ativado. Vamos pegar a chave do Corvette aqui e vamos causar. Corvette aqui e vamos lá. Bom, rapaziada, vamos ali fazer umas rolezinhas, né? E pra meter aqui, ó. Deu dar uma esquentadinha? É que puxa o trem. Joga aí, rapaziada. Vamos meter, né? É, monstro. Vamos até mudar aqui, ó. O painelzinho dele, né? Não sei se vocês sabem, vai dar pra mudar, né? O painel, cadê? 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 O tema aqui do negócio, pro modo de corrida, né? Vamos mudar pra modo de corrida. Modo, modo pista. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Olha lá, modo pista. Aí, ó. Vou até pro modo pista. Ó, o giro lá vai subir, ó. Se liga, se liga, se liga. Ó, o giro lá vai subir. Ó, ha, 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 ha. Certo. E fazemos muito barulho saltando. Ó, chegando ele já. E vamos, né, moleque? Chegando aqui já, a bruxaria já vai começar. Começar a bruxaria aqui, ó. Começar a bruxaria. Essa cor vai tão bruxando. Ó, ha, ha, ha. Moleque, o ar bom ficar todo esse negócio, hein? Será que o bichinho vai ficar bom? É que o bichinho vai ficar bom. Mano, é igual um azeite. Tá ligado? O bichinho é igual azeite. Você puxou, o bichinho vem. O bichinho vem que vem. Aí vem igual azeite, velho. Olha lá, rodadinha. O bichinho vem, mano. Mas eu não posso judiar muito os pneus dele. Porque tá quase acabando, mano, os pneus. O pneu que eu fui pra praia, pneu que eu já fiz um monte de vídeo. Deve tá durando, enfim. É? Você acredita, rapaziada? Mas o pessoal vai aprender a mandar um trifitão, tá ligado? O trifitão vai chegar aqui, ó. É, entra quando é o trifitão, vamos ver. Tentar uma, só um nada. Só um nada. Quando os carros saem de traseira, só assim na reta. O reta dele é forte, mano. Opa! Cama de Cd, é, monstro. Ajuda, hein? Será que entra no trifit? Eu fiz isso antes. Pô! Tá bem, cara. Vou dar a última rodadinha. Uou! Mano, chega. Chega, 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 chega. Mano, nesse tempo aí, recebi uma ligação aqui. Do Renato, do Edu, do Léo, em Portuga. A galera falou, mano, tamo indo pro autódromo, como é que eu consegui a pista lá, pra dar uma brincada, tá ligado? Só que eu tô um pouco atrasado aqui no rolê, tá ligado? E, mano, tô chegando ali já, né? Aqui no autódromo. E vamos ver o que vai rolar ali, mano. Eu quero conhecer a pista. Parece que hoje pode andar na pista ali. Não sei se é certeza ou não, tá ligado? Só chegando ali pra gente ver mesmo. Mas, não sei o que faz, mano. Seus aços, por sinal, ainda, tá ligado? Aqui que entra. Aqui que entra. Vamos entrar. Tem que ser aqui que entra, vamos entrar. Ai. É. Abri os vidros aqui pra dar uma glareada. Vamos ver na pista de provete. Vai ser louco, hein, mas se der certo, hein? Não é certeza, mano. Não é certeza, mas quem sabe. Será que eles estão lá, tipo, lá pra trás? Por isso que eles estão, tipo, lá pra trás, tá ligado? Eu subi aqui, rapaz. Uhul! Pronto! Melhor não, né? Eu tenho uma imaginação muito fértil, né, rapaziada? Quem que pensa em fazer um negócio desse? Só eu mesmo, tá ligado? Vamos chegar chegando aqui no autódromo, hein? Aí. Aí, ó. Cadê, 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 cadê todo mundo aqui? Deixa eu chegar aqui, não tem ninguém. Ei, pera aí. Cadê todo mundo? Tá, é longa a breguinha, hein? Tá aí pra frente. Ó, pistona, mano. Nossa, dá pra chinelar aqui, hein? Dá pra chinelar, hein? Olha lá, eu já vi uma função, né? Acho que eu sou o Renato. Deixa eu dar um zerinho. Deixa eu dar um zerinho? Olha. Mano, deixa eu dar zerinho. Solta um zerinho pra mim. Só se o Thiago vai arrumar um pneu pra nós. Pneu? Eu quero soltar o zerinho também. Eu quero zerinho. Só um soltar. Deixa eu dar um soltar. Só um botinho. Leandro falou que vai soltar o zerinho. Deixa eu dar um botinho. Vai, vai, vai. Meu Deus, o inimigo! É agora. Arranca, vamos ver. Bora! Hã? Vixe Maria! Ele fez a cara de bravo, né? Acho que ele desafiou ali, hein, mano? Zerinho, zerinho, zerinho. Mano, não sei se meu pneu aguenta, tio. Só uma voltinha. Eu quero... Deixa eu dar uma volta aqui. Senta aqui, Bertão. Entra aí. Tá, o Pico tá fazendo drips do negócio? Tá, tá. O moleque é doido. E aí, quase. Deixa eu fazer um drips com seu. Hã? Deixa eu fazer um drips com seu. Abre aí, abre aí. Quer fazer drips no meu carro? Eu quero também. Eu quero também. Eu quero também. Eu quero também. É, é festa. Vai, Matheus. Mano, vou dar uma olhada aqui. O Portugues vai junto comigo conhecer a pista. Qualquer hora eu aceito esse desafio aí. Eu vou pegar as moradas desse carro. Vamos dar um dia de sol e eu trocar meus pneus, que já eram meus pneus. Corte lá. Quando chegar a M3, eu também entro no meio. Ah, ou o Portugues, é menos. Vamos conhecer aqui? Vamos conhecer ou você vai enregaçar? Não, não conheço aqui muito. Vamos ver. Eu sei que, tipo assim, eu acho que dá pra ir. Dá pra ir mais forte aqui, né? Meu Deus do céu. Hã? Meu Deus do céu. O que é que é esse que é um pedaço de pneu já no chão? É, eles estão queimando. É, a pista da vai pra cá. Tem um controle ligado, né? É pra conhecer mesmo, né? É, eu tô vendo e desconhecendo. Eu tô louco. Eu tô louco. Eu tô louco. Ai, Portugues. Ui, ó. Curvona. Meu Jesus amado. Por que que eu entrei aqui dentro? Portugues, que da hora. Então, eu tô vendo, da hora. Pô, não acelera não, senão o tio você vai brigar com o meu. Ele tá sem capacete. É, eu tô louco, hein, mano? Vamos voltar? Vamos voltar. Voltar aqui. Voltar, rapaziada. Né? Ó, louco, deixa o donzerinho também. Uma brisa, né? É, é. Vai deixar o donzerinho agora? Agora é só na turno. Mano, o ciúme que eu tenho desse carro, acho que na hora da próxima, hein, mano. Sério, porque eu tô conhecendo, Portugues. Eu tô vendo, você tá conhecendo. É. Não é por mal, mano. O Léo tá louco pra donzerinho. Eu tô vendo, eu também tô. Estacionado ali, agora, sacanagem. Onde que eles estavam tendo uma rodadinha aqui, em qualquer lugar? Aqui, ó, mano. Tem que ter cuidado com os carros. Ó, de aqui? É. Aqui, né, ó. Vixe. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Suavidade, suavidade. Vai estourar o pneu. Para, 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 para pra estourar o pneu. Nossa senhora, quanta fumaça. Meu... Puta pega. Caraca. Nossa senhora. Tá queimando tudo aí. Vai rolar o Portugues. Vai ser o Mars Cabeça. Você tá dominando no Zerinho, viado? Tô saindo, viado. Ô, Loco, você deu o Zerinho com força ali, viado. Olha, a marca ali, ó. A marca ali, ó. O Zerinho. Eita, pega ali, ó. Foi quatro? Nunca vi alguém dando o Zerinho com tanta força, mano. Deu Zerinho com muita força, né, irmão? É, mano. Da hora, hein. Ô, e aqui, eu vi que você tava brincando ali, você tá... Já, já tá saindo o Zerinho. Já tá saindo? Já. Uma Porsche Zer aí, ó. Você é low king? O Portugues pegou o Zerinho. Yeah! Deus me livre! Cadê a chave? Cadê a chave? Tá aqui, graças a Deus. Não podia dar uma lua de dinheiro, né? Não, vocês vão, quer moer o carro. Você é pro Zerinho que deixa o Zerinho. Ô, Renato. Não. Você deixou aí, fazer o Zerinho no seu carro? Deixou. Não, eu não quero dar o Zerinho. Eu quero dar uma curvinha ali, ó. Ó, se o Renato deixasse fazer um no Porsche ali, eu deixo. Você deixa eu fazer no Porsche também? Ah, agora eu nunca, mano. Mano, é porque ele tá sem pneu, só não deixava. Olha lá, todo mundo tá sem pneu. O que que é isso? Pô, vamos rodar, vamos rodar a BMW? Eu já rodei. Já rodei com dois Urangotango atrás ali. Ah, rapaziada. Tá bom, a Ravanha tá aqui, hein? Ih, Ravanha. Suaveira? Tá bom, não tá sumido, hein? Com nada. Ih, vai ficar lá. Tá bom? Dá dó do pneu, mas é meio que estourar e estragar a roda, tá ligado? Mas ainda vou aprender, sabia? Não, mas você tá mandando bem já. Será que dá pra mandar mais um? Tá, deixa eu mandar um. Já tá mandando mais um de fora. Alguém, tira o carro daí, Léo! É isso aí mesmo? É isso aí, ó. Quanto a hora de ré? Hã? Derrubou. É isso aí mesmo, mano. Agora chega. Pai, agora? Nossa vez? Hã? Não, deixa ele paradinho, vai acabar o pneu. Miguelzinho, acertei ali? Acertou, hein, pai? Acertou? Agora é minha vez? Já dá pra eu não duelo ali, né? Mas todo mundo quer cantar pneu? É porque esse carro fica tão lindo, mano, rodando, velho. Fica, né, mano? Dá vontade de gastar tudo o pneu, rapaziada. Mas vou pegar leve, mano. Pegar leve. Dá uma calmarinha, né? Vou fazer o seguinte, mano. Vou conhecer um pouquinho mais dessa pista aqui. Vou dar uma conversada aqui com a rapaziada, porque eles entendem melhor que eu, tá ligado? Eu não conheço muito aqui, ó. Primeira vez que eu entro aqui dentro e eu fui entrar ali numa curva ali, acelerando um pouco mais forte e já senti, mano. Então vou conhecer um pouco aqui antes, né, de qualquer coisa. Rapaziada, mano, eu tava aqui conversando aqui e o Renato, ele... Ele conseguiu me convencer, tá ligado? A fazer uma curva. Uma curvinha. Ele falou que aquela curva lá dá pra fazer. Vamos tentar, mano. Vamos tentar? É, ruim deu. Ai, meu... Ô, mano, mas eu tenho medo de ir no banco do passageiro, velho. Vem comigo, vem comigo. Eu tô confiando, porque eu sei que ele, mano, ele tá mandando bem no drift, tá ligado? Aí, Jesus. Mas eu sou um zelinho só pra ver. Só pra pegar? Só pra pegar. Só pra pegar. Nossa, ele sai fácil, hein, mano. Hã? Tá, porra, viado. Sai fácil, sai fácil. Ele sai fácil, ele tem que ir no pé. Eita. A computação dele ainda tá ativado. E aí, ó. Ah, agora foi. Oi? Esse aqui mesmo, pode deixar. Esse aqui mesmo? Vamos lá. Tá, você certo. Duas rodadinhas já tá pronto. A roda da frente é grande, né, Letícia? Hã? Ai, ai, ai. Nossa! Ele é forte, mano. Ele é forte. Ele é forte, hein? Mano, ele é bem forte e difícil, mano. Mano, é aquele, tipo assim, igual cometei que você, ele não tem o freio de mão, né? Ah, não, mas isso, tipo, nem precisa muito, tá ligado? É, vamos ver aí, rapaziada. Fica vendo, fica vendo. Nossa, subiu a grama. Mais uma? Não, acho que tá bom, né? Mais uma, eu vou aceitar. Eu vou fazer embora. Acho que mais uma, acho que não, hein, Renato? Mais uma, né? Mano, Jesus, subiu a grama ali, velho. Não, não, ele passou a fazer a grama. Subiu a grama. Então, mas em cima, eu tô carreteiro. Não, não é nada. Cuidado, Renato. Ai, Jesus, mas moleque é noite, gente. Melu. Ih, uh. Ah, gente. Já se entendeu. Isso não basta entender, Renato. Isso não basta entender, Renato. Isso não basta. Mano. Já era, pronto. Fiz inteiro. É, umas três fotos pra pegar o balanço do carro. Ai, meu coração, Renato. Chega, mano. Falei, mano. Cara, o campeonato pegou tudo direito difícil, né? Mano, você tá com o carro. Só que, mano, eu te desafiei com a minha Porsche. Agora, eu fiquei com medo, mano. Pô, o carro é muito forte, mano. Ele é bruto, mano. Ele é bruto, mano. Ele é bruto, mano. Ele é bruto. Ele é muito legal com a tua situação aqui. Ele é bruto, só que eu não sei, tipo assim, ele tem muita estabilidade, sabe? Porque eu tinha o Audi, né, mano? O Audi grudava no chão, muito mais que ele, sabe? É um pouco diferente. E a Porsche, eu sei que tem uma estabilidade boa também, né? Mas pra rodar, ela é boa também? Pra driftar? A Porsche? Gruda bem? Essa que é melhor. Sério? Ela gruda menos, né? É, outra coisa. Ela gruda mais e sai pouco, mano. Mano, louco, cura, hein? Se eu fizer um drift ali bonitinho, você deixa eu fazer, tá vendo? Não, dá pra honra, dá pra honra, dá pra honra. Confira? Mas fala o zerinho, Panavir. Fala o zerinho. Eu vou fazer a pista. Não, zerinho. A pista, não é legal. Pô, é tu, cara. Alguém pega o carro. Alguém tira o carro da mão dele. Tá com certeza. Vai fazer merda. Para, Mourinho. Me respeite. Você vai morrer, rapaz. Ó, o Léo falou que falou que vai fazer a curva aqui no drift, tá ligado? E eu quero ver. Vamos ver, mano. Essa curva que o Renato fez, eu caguei nas calças. Meu Deus. Vai subir na grama, vai arrebentar com tudo, tá ligado? E o Renato aí, ó, me desafiou, tá ligado? Eu aceito o desafio dele, mano. Aceito. Oxi. Por que não, hein, Renato? Olha lá. O louco. Mano, o Leozinho tá mandando, hein? E bom, rapaz. Fazendo o seguinte, mano. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que a gente deve aceitar o desafio aliás? Mais um, mais um. O louco. Que? Se vocês acham que a gente deve aceitar esse desafio, deixa nos comentários. Comenta aí o que vocês acharam aí do vídeo. Se vocês acharam que ficou legal, tá ligado? Se vocês acham que eu devo trazer mais vídeos assim por hoje. É só. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Foi. 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 Tchau, tchau